Agora sim, nós estamos aqui ao lado da professora Tatiana. A professora Tatiana é candidata à vereadora pelo partido PSD, que é o 55, né? Somos no 55. Qual é o seu nome, Tatiana? 55333, com o slogan Agora é ela. Bem, tanto aqui Tatiana, candidata à vereadora com o número 55333, Agora é ela, como ela diz o slogan, um slogan muito bem criativo. É professora, quer dizer, é uma pessoa já que tem a constante preocupação com o setor educacional, com a qualidade de ensino. Enfim, Tatiana, como você comenta, também essa sua decisão, essa sua vontade de representar o povo de Candidé aqui na Câmara Municipal. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo espaço. Dizer que o nosso projeto, o meu projeto como vereadora, não partiu do nada, né? Partiu de um conjunto de ideias, principalmente voltado para a juventude. Os nossos jovens estão clamando, pedindo socorro. Eles querem ser vistos e se sentirem úteis. E eu conheço esses anseios, né? Então, assim, graças a Deus, aonde a gente chega, a gente está sendo muito bem recebido. E eu quero ser a voz não somente dos jovens, mas dos idosos, das crianças, das mulheres, né? Dos meus canidenses, que eu tanto amo e quero bem. Tudo bem. Professora Tatiana, você lembrou aí com muita propriedade com os jovens, sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Vai cobrar o futuro prefeito? Claro que preferencialmente, que seja pela vontade soberana dessa população maravilhosa, o professor Damião, vai cobrar dele. E juntamente também com o vice-prefeito futuro, caso eleito também, que é o Panta, seu esposo, você renova esse compromisso de cobrar mais incentivos para essa galera jovem? Com certeza. Eu garanto a você, meu amigo, e garanto a vocês, povo de Canindé. A minha voz, ela vai ser emanada dos anseios daqueles que mais precisam. E podem ter certeza que nós estamos nos preparando para isso. A questão do desemprego, ele ainda é muito grande. Mas eu tenho fé, e a gente não pode perder a esperança que dias melhores virão. E o futuro, ele nos espera.